E o Corinthians vai economizando no mercado da bola, se desfazendo de alguns jogadores que não interessam ao técnico Wagner Mancini e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um jogador que foi emprestado, quanto o clube que ficou com ele estará pagando de salário e quanto o Corinthians está economizando com esse empréstimo e a política do presidente do William Monteiro Alves de enxugar as contas vai ganhando força. Tudo isso aqui nesse vídeo, eu sou o Samir Carvalho, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala gente, o Corinthians está se desfazendo de alguns jogadores, eu não vou te enrolar nesse vídeo não, já vou falar quem é. Eu vou falar nesse vídeo do André Luiz, atacante que foi emprestado ao Atlético Goianiense, mas é importante você ficar sabendo dos detalhes dessa negociação e desse empréstimo. Por quê? Quando um atleta é emprestado, já logo se pergunta, mas o clube que está ficando com esse jogador está ajudando a pagar os salários? O Corinthians está pagando metade? Há casos em que um clube que empresta ainda paga 70% do salário, o clube que está ficando com o jogador fica com 30%, às vezes é 60% por 40%, 50% por 50%, enfim. O Corinthians nesse caso, informação que eu apurei, é que o Corinthians emprestou o André Luiz e o Atlético Goianiense está pagando 100% dos salários dele. Ele vai ficar até o final do ano no time goiano, então o Corinthians está gerando aí uma boa economia. Mas para a gente saber essa economia, nós vamos saber do quê? Do salário do jogador. E eu também apurei o salário do André Luiz, ele recebe por contrato no Corinthians 120 mil reais por mês, é um bom salário. E se a gente for fazer uma conta grossa daqui até o final do ano, o Corinthians está gerando aí uma economia de pouco mais de um milhão de reais por um atleta que ia ficar parado no clube, encostado. É claro que o Corinthians ia negociar ele com outra equipe, mas não ia ser utilizado pelo técnico Wagner Mancini e vai economizar com esse empréstimo um milhão de reais, pouco mais de um milhão de reais. Então o André Luiz vai para o Atlético Goianiense, vai ganhar lá mais uma experiência, o Corinthians fica com essa economia, gera essa economia no clube de Parque São Jorge e todo mundo sai feliz nessa história. Para mim foi um bom empréstimo no sentido de que o Corinthians não vai precisar pagar nem um pouco do salário do jogador, 100% dos salários pagos pelo Atlético Goianiense, cerca de 120 mil por mês, uma economia de um milhão no total para o Corinthians, pouco mais, ainda supera um milhão até o final do ano. Agora para encerrar esse vídeo aqui, eu quero dar minha opinião sobre o André Luiz também, um atleta que eu trabalhei no jogo em que ele estreou com a camisa do Corinthians, ele havia chegado da Ponte Preta, jogou aberto pelo lado direito uma partida contra o Santos, era um amistoso em que o Jorge Sampaoli era o técnico do Santos e o Carilli era o técnico do Corinthians, e ele jogou como atacante do lado direito, inclusive deu assistência para o Gustavo marcar um gol naquela partida, quase marcou o gol também no jogo, depois deu outra assistência para o Gustavo que quase fez de cabeça também, ele fez uma boa partida, eu gostei do André Luiz naquele jogo, é um atleta que para mim merecia ainda uma chance com o Mancini, pelo menos para o Mancini observar mais de perto, colocar para treinar entre os titulares ou contra os titulares, mas pelo menos no time B ali, para dar uma olhada no André Luiz, era até um bom reforço para o Sub-23, mas é um jogador mais caro para o Sub-23 com certeza, mas merecia pelo menos que o Mancini desse uma olhada melhor nele, porque é um atleta que além de jogar pelos lados, ele pode fazer a função de centroavante, hoje o Corinthians tem jogado no 4-1, 4-1 com o Mancini, o André Luiz podia ser um centroavante rápido, mais móvel lá na frente, porque cai pelos lados, vem buscar a bola, sabe fazer um pivô também, então é um jogador que na minha opinião mereceria ser olhado um pouco mais de perto pelo técnico Wagner Mancini, e vai agora jogar no Atlético Goianiense que está montando lá um ataque rápido, porque levou o Arthur Gomes do Santos, eu já gravei um vídeo sobre isso também, ele está com o Janderson lá, e vai ter um ataque aí de Janderson, André Luiz e Arthur Gomes, fica um ataque rápido aí para o time do Atlético Goianiense, o Corinthians se desfazendo do André Luiz, poderia ser aproveitado? Para mim poderia, foi encostado pelo Cariri de uma maneira até injusta, porque outros jogadores não estavam bem também na posição sendo utilizado quando o André Luiz foi negociado, porque não interessava o Cariri, agora volta, também não está nos planos do técnico Wagner Mancini, fica de fora, mas pelo menos o Corinthians gera uma economia de pouco mais de um milhão aí no total, 120 mil reais por mês, tudo que a gente apurou é uma boa economia para o Corinthians nessa negociação. Falta agora o Corinthians negociar Matheus Jesus, o Fessin, o Michel Macedo e o Everaldo, jogadores também que estão encostados e não fazem parte dos planos do técnico Wagner Mancini. Vamos aguardar e toda essa negociação fechou, nós vamos informar aqui em primeira mão quem foi emprestado, quem foi vendido, eu já falei que o Corinthians quer negociar o Everaldo ou como moeda de troca, como uma venda definitiva, se não der vai ter que emprestar também do mesmo jeito, então vou sempre te trazer todos os detalhes e quando um desses jogadores forem negociados, vou trazer aqui como foi com o André Luiz, se o Corinthians vai pagar o salário, se o Corinthians vai pagar a parte do salário, se o clube que está emprestando vai pagar 100%, o salário do jogador, todos os detalhes, você tem aqui o mercado da bola e os bastidores do Corinthians no café do setorista. Então fica ligado, se inscreva no canal, agora vai ter um programa diário sobre o Corinthians, o Café da Fiel, das 18h às 19h, uma live, Café da Fiel todos os dias ao vivo, das 18h às 19h, aliás, de segunda a sexta, para você ficar ligado e bem informado do Corinthians. Valeu!